Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino e neste vídeo eu quero falar sobre as verdades sobre a glutamina. Na verdade muitas pessoas, para não dizer centenas de milhares de pessoas, têm me pedido para eu falar sobre a glutamina. Tem muitas coisas em redes sociais, mas querem ouvir a minha opinião. Antes de começar esse vídeo eu faço um pedido para vocês que são nossos seguidores, nossos amigos, deem um like agora para não esquecer, curta o vídeo, é muito importante para o nosso canal, fortalece o canal, mostra que esse vídeo e nosso canal tem relevância e isso aqui alcança mais pessoas. E obviamente se você não é inscrito no nosso canal Planeta Intestino, é um prazer imenso ter você conosco. Clique onde diz inscrever-se e você estará conosco e será avisado que nós estamos com publicações atualizadas e não tem custo nenhum para você ser inscrito aqui no YouTube conosco. E no Instagram, que é um outro meio de rede social, que eu levo outras informações diferentes do que aqui no YouTube, é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Te espero também lá. Pessoal, vamos lá. Talvez eu vou frustrar muitas pessoas, muitos colegas que têm falado em redes sociais sobre a glutamina aqui, mas quem nos conhece sabe que nós estamos aqui para falar as verdades. Nós não estamos aqui para falar o que as pessoas querem ouvir, o que a empresa farmacêutica quer ouvir, o que as academias querem que eu diga e muito menos o que colegas médicos têm falado. Nós estamos aqui lutando apenas pela verdade, por uma medicina baseada em evidências, por uma medicina científica, por uma medicina sem invencionices e uma medicina livre de conflitos de interesses. Então nós estamos aqui para falar disso aí. Primeiro de tudo, o que é glutamina? Glutamina é um aminoácido. Falou em aminoácido, você lembra que tem relação com proteínas. É um aminoácido não essencial. Esses dias eu vi em rede social, que um colega meu me mandou, que um colega aqui falou que é um aminoácido essencial. Não, ele é não essencial. Não essencial quer dizer que mais do que 80% desse aminoácido, ele é produzido pelo nosso organismo. Não vem de alimentos. Tem muitos aminoácidos que são essenciais que nós precisamos comer para colocar no organismo. A glutamina é o aminoácido mais abundante e indiscutível do nosso organismo. Quem são os órgãos principais produtores desse famoso aminoácido, a glutamina? Cérebro e os pulmões. Quais são os órgãos que mais consomem a glutamina? Intestino, da minha especialidade. Rins, sistema imunológico. E qual dos órgãos que ela está mais concentrada? Na musculatura esquelética. Partindo deste pressuposto, começou muitas inferências dizendo que glutamina é bom fazer para quem faz academia, usar para quem faz academia. Vai melhorar a massa muscular. Outros estariam dizendo que a glutamina é muito bom para evitar gripes e resfriados. Outros começaram dizendo que a glutamina é bom para pele. É bom para criar cabelos e fortificar as unhas. Mas o principal apelo da glutamina é você vai vir em vendas de produtos de academias ou pessoas fazendo musculação, mostrando pessoas musculosas usando a glutamina. Então começou muitas pessoas a utilizar para dizer que possivelmente a glutamina tem uma ação em relação a esse processo aeróbico da academia, das ginásticas, da atividade física e para melhorar uma série de coisas. Inclusive já tiveram perguntas me falando em relação que a glutamina melhorava a produção do GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio que inibe envelhecimento, melhora a capacidade das nossas células, da homeostase. E em relação a essas coisas que eu quero falar para vocês, pessoal. Vamos lá. O maior estudo sobre a glutamina que eu considero foi um estudo que saiu num jornal europeu de nutrição clínica. Foram analisados 25 estudos. Logo nós chamamos essa publicação de meta-análise, que analisou uma série de estudos e chegou a uma conclusão que eu já vou trazer inicialmente aqui sem rodar. Conclusões do estudo, de todos esses estudos que foram associados. Glutamina não melhora a imunidade. Glutamina não melhora a capacidade aeróbica para fazer atividades físicas. Glutamina não faz criar massa magra ou massa muscular. Glutamina não fortifica cabelos. Glutamina não melhora a pele. Foram essas as conclusões. Então por que ou para quem indicar a glutamina? Pessoal, eu sou cirurgião inicialmente da parte digestiva, que é um pré-requisito para todo o coloproctologista. O meu primeiro contato que eu tive na universidade com o uso da glutamina, era aqueles pacientes que estavam em UTI internados, que passaram por grandes cirurgias digestivas, cirurgias de pâncreas, cirurgias por câncer digestivos abdominais, ou também complicações de cirurgias digestivas, que o paciente ia ter que ficar muito tempo sem se alimentar, sem comer nada. Aí nós chamávamos o pessoal da nutrição, conversávamos nos rounds e fazíamos a reposição da glutamina, porque nós sabemos que a glutamina, ela melhora a qualidade das vilosidades, que na verdade são como se fossem pequenos pelos, umas pequenas luvas que tem na mucosa do nosso intestino, que faz absorver nutrientes. E pessoas que estão há muito tempo sem se alimentar, esses pacientes, na maioria, estavam na UTI ou alguma sala de recuperação semi-intensiva, eles estavam, através de um acesso venoso, recebendo NPT. NPT chama-se nutrição parenteral total. É uma alimentação que é dada por veia e não por via oral. Então, esses pacientes, por não estar se alimentando via oral, ia achatar a vilosidade. A pessoa, depois, quando começar a se alimentar, as vilosidades que absorvem as nutrientes, iam estar achatadas ou destruídas e não ia absorver nada, ia dar uma síndrome desabsortiva e possivelmente o paciente ia ter uma diarreia porque não ia absorver absolutamente nada. Aí que eu comecei o primeiro contato com a glutamina. Pessoal, se não tem comprovação científica, mesmo que você me diga que muitos pacientes me disseram doutor, eu estou usando a glutamina e eu não fiquei gripado por um bastante tempo, doutor Fernando. Então, eu posso continuar usando? Pessoal, primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês aqui claramente que a glutamina não é algo que eu uso com frequência no meu dia a dia para os meus pacientes. Mesmo que eu entristeça muitos aqui, eu quero dizer isso para vocês. Contra indicações da glutamina. Quem não deve utilizar este aminoácido? Lembra? 80% é produzido pelo nosso organismo. Pessoas que não podem utilizar, menos de 18 anos, mulheres que estão gestando, que estão grávidas. Pessoas que são sedentárias, que não fazem atividade física nenhuma e são relativamente jovens, com menos de 50, 55 anos, para a medicina hoje em dia, são pessoas jovens, que são sedentárias, não devem usar, em hipótese, alguma glutamina. Pessoas que estão na vigência da realização da quimioterapia. Os estudos sugerem que durante a vigência da quimioterapia, não é importante utilizar a glutamina. Outra coisa interessante, cuidado com altas doses. Logo mais eu vou falar qual é a dose certa do uso da glutamina para quem precisar. Quem está usando altas doses de glutamina, ou usando glutamina por muito tempo, um estudo muito bem delineado e feito pela USP. Aqui no Brasil, Universidade de São Paulo, uma cidade muito reconhecida em todo o mundo pela sua produção científica, a USP mostrou que se você usar por muito tempo a glutamina, ou em doses elevadas, pode induzir uma resistência à insulina nas células. Isso aí é a mesma coisa que gera o diabetes tipo 2. Ou seja, tem pessoas que estão usando a glutamina por muito tempo e altas doses, e pode acabar induzindo um diabetes. E também pessoas que têm insuficiência renal, ou pessoas que não excretam bem o potássio, ou que têm a sua creatinina e a sua ureia elevada, ou que fazem hemodiálise, ou que estão naquele meio limítrofe entre entrar em uma hemodiálise, ou estão para fazer um transplante renal, não deve consumir a glutamina em hipótese alguma. Então você pode perguntar para mim, doutor Fernando Lemos, para quem você indica a glutamina? Tem alguns pacientes que eu indico sim, pessoal. Eu vou passar para vocês logo, logo. Só vou te fazer um pedido. Esse vídeo é muito importante. Eu preciso da tua ajuda para nós compartilharmos esse vídeo. Clica onde diz compartilhar e compartilhe a maior parte dos teus grupos. Porque, na verdade, nós estamos aqui lutando contra uma grande mídia, contra grandes pessoas que estão defendendo a glutamina, e muitas vezes têm alguns interesses na venda de produtos, e por isso estão fazendo uma propaganda tão grande em relação a isso. Então eu preciso que você me ajude a compartilhar. Dê um like, não esqueça, você que não deu o like ainda. Dê um like agora para você não esquecer. Vamos lá. Pessoas que são idosas. Pessoas com mais de 60, 65, 70 anos. Que não fazem atividade física, que estão entrando num processo de catabolismo, de perda de massa magra, que nós chamamos de sarcopenia. Nesses casos eu indico a glutamina. Pacientes que passaram por grandes processos de queimadura, grandes queimados. Pacientes que foram submetidos a grandes procedimentos cirúrgicos, por causa desse achatamento das vilosidades, eu indico a glutamina. E para também alguns profissionais atletas de alta performance, atletas profissionais ou que fazem treinos extenuantes, que na verdade você sabe que o treino extenuante, ele é um estresse para o organismo, que produz muitos radicais livres. E muitas vezes nós temos que consumir antioxidantes para bloquear esses radicais livres. E muitas vezes esse exercício extenuante acaba consumindo a tua massa magra. A massa magra é a massa muscular. A massa que nós temos que tentar preservar nesses atletas. Também eu sugiro o uso da glutamina. E ninguém mais. Eu estou sendo muito sincero e franco para vocês. Também pacientes que passaram por tratamento por câncer, acabaram sua quimioterapia, e estão muito desnutridos. Aí entra o mesmo pensamento do idoso, da sarcopenia. Aí eu utilizo a glutamina. Como é que se usa a glutamina? A glutamina, na verdade, a imensa maioria dela vem da fermentação da cana-de-açúcar. E tem bem poucos... Não laboratórios. Tem bem poucas indústrias que produzem isso. Então a maior parte do laboratório que você vai ler, e você vai ler atrás da bolha, é do mesmo local que produz, que vem da fermentação da cana-de-açúcar. O que eu sugiro, pessoal, é entre 5 gramas, no máximo 10 gramas, misturado em 100 a 150 ml de água, ou de qualquer tipo de suco. Mexer bem e tomar a noite antes de dormir, porque é bom num horário que vai ficar em repouso, em jejum, a tua parte digestiva, para ajudar na melhora da qualidade das vilosidades e que os enterócitos, que são as telas do intestino, fiquem mais juntinhas, para não afastar e não dar permeabilidade intestinal, que é um outro tipo de assunto. Mas eu não sugiro utilizar por grandes períodos. A cada 4 ou 5 meses, quem precisa usar, eu dou uma folga de 30 a 45 dias, para depois voltar o uso da glutamina. Olhe o vídeo novamente e veja para quem eu indico. Ok? Mais uma vez eu digo para vocês, o nosso canal é baseado na medicina, em evidências, na medicina científica, na medicina clínica e na prática. E muitas vezes, teoria, não bate completamente com a prática. E muitas vezes o que te dizem, que parece que é algo que desce redondinho na tua cérebro, não é bem assim o que parece. Ok? Então me ajuda a compartilhar esse vídeo. Glutamina, ela é importante para algum tipo de situação. Ontem mesmo eu tive um paciente bem idoso, de 78 anos, que passou por um câncer de pâncreas, foi submetido à cirurgia, estava muito emagrecido, e eu prescrevi para ele glutamina. Mas eu indico com muita cautela para alguns pacientes. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Eu quero você presente conosco na nossa família Planeta Intestino. E até um próximo vídeo.